E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeo de Mini World aqui no canal E hoje estamos de volta da nossa minissérie Ruins of Desert Esse aqui já é o episódio 8 já dessa minissérie, então se você não assistiu nenhum dos outros vídeos passados O link da playlist com todos os episódios em ordem vai estar aí na descrição pra você poder estar assistindo E bom, pra quem não se lembra o que aconteceu no vídeo passado Eu consegui a cauda de escorpião, galera Aqui ó, está a cauda de escorpião que eu consegui depois de muito trabalho mesmo Foi muito difícil de conseguir, eu tive que lutar contra vários escorpiões E sim, tem sacos de veneno jogado ali na água porque aquela água virou o meu lixão Porque é ali que eu jogo os itens Porque tem muitos itens que eu não preciso e saco de veneno é algo que eu tenho pra caramba Já tem um pack guardando meu baú e não preciso demais Mas enfim galera, eu continuei jogando um pouco depois daquele último vídeo E consegui mais uma cauda de escorpião Ou seja, eu já tenho as duas já que eu preciso Fui lutando contra o escorpião gigante, pum, dropou de novo Ainda continuo sem entender exatamente como que... Ai, ainda bem que não caiu em cima de mim porque eu tô com 15 de vida Se aquele raio ali que caiu na água caísse em cima de mim eu tava morto Mas tá, olha, isso aqui é algo muito importante que a gente precisa pra tá fazendo o escudo de nível 2 lá da espinha de escorpião Mas a gente ainda precisa dos itens pra tá fazendo o primeiro escudo E vocês me falaram nos comentários do vídeo passado Que eu posso tá encontrando esses itens galera Sem ter que ficar lutando contra os escorpiões Só de eu vir aqui com os NPCs Eu já tinha visto isso galera Mas o gênio aqui já gravou tanto vídeo que acabou até esquecendo Que esses NPCs eles fazem as trocas desses itens Aqui ó, eles trocam isso Então eu imagino que algum deles tenha algum item que a gente possa tá usando pra fazer o escudo Eu não sei se algum deles vai ter... Aqui, perfeito Crosta de escorpião É isso aqui que a gente tá precisando Infelizmente gasta 3 estrelas cada um dele O que é barato até né Por causa que é um item raro de conseguir É, e ele é o único que realmente dropa alguma coisa relacionada ao escudo galera Então esse cara aqui vai ser importante pra gente Tudo bem que eu posso... Nossa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Galera, não, não, não Tomara que não tenha dado de spawn Nossa, tomara muito com que não tenha dado de spawn ainda Os sacos de veneno Não, mentira que deu de spawn Hum, caraca mano, eu fui muito burro Eu poderia usar pra ganhar experiência ali com o cara mano Nossa, eu vacilei demais né galera Nossa, eu vacilei demais Eu tava jogando fora Aquilo ali tinha quase um pack galera Sério, sem brincadeira não Mas tinha quase um pack ali De sacos de veneno que eu poderia trocar com esse carinha aqui ó Nossa, eu ia conseguir uma boa quantidade de experiência Eu vacilei legal hein Mas depois eu posso tá lutando contra mais escorpiões pra tá conseguindo mais experiência Mas então tá, eu preciso de dois pra tá fazendo escudo de nível 1 Eu não sei se eu vou comprar um e ele já vai trancar a troca Ou se ele vai me deixar comprar os dois logo de uma vez Então bora ver aqui e comprei um Beleza, ele me deixou comprar de boa E comprei dois Nossa, perfeita a quantidade que eu precisava Caraca, vocês viram? Ele guardou a estrela gigantesca na bolsa dele Não sabia É, porque é a primeira vez que eu tô fazendo trocas com eles Caraca mano, que da hora ele guardando a estrela no bolso Mano, eu gostei dessa animaçãozinha que eles fizeram Eu acho que aquele vendedor lá de horas Ele não tinha essa animaçãozinha de tipo Pegar o item que você tá trocando e guardar no inventário Eu acho que ele não tinha isso Isso aqui foi algo bem legal, eu gostei E agora vamos tá vendo aqui O que a gente precisa pra tá fazendo o escudo de nível 1 Tá, a gente precisa de areia de quartzo E lingote de bronze Eu acho que eu devo ter bronze Deixa eu ver se eu tenho algum bronze aqui Tenho 17 Ok, dá pra fazer de boa aqui Dois bronze, já pegar aqui E areia de quartzo Se eu não me engano eu preciso de areia, né Areia não vai ser um problema pra mim Até porque, né, temos aqui o deserto Ô caramba, já tá de dia, não tá não? Pronto, já era pra vocês terem desaparecido Ah, tá vendo, ó Tô lembrando dos craftings, galera Tá vendo? Era com areia mesmo que se faz areia de quartzo E agora a gente pode tá fazendo o escudo de escorpião de nível 1, galera Caramba, conseguimos aqui, ó Grafitamos ele Mas agora eu confesso que eu tô curioso por uma coisa, galera Será que se eu danificar ele Ou usar ele Ele gastar aqui um pouco da barrinha Será que eu não vou mais conseguir fazer o escudo de nível 2? Isso é algo que eu tô um pouco de medo de testar Porque se eu não Se gastar ele E não servir mais pra fazer O escudo de nível 2 Eu vou tá ferrado Porque eu vou ter que gastar mais 6 de estrelas Só pra poder comprar mais crosta de escorpião E aí sim Tendo que fazer tudo de novo Não que os lingotes de bronze e areia de quartzo Seja problema Mas o problema mesmo São as 6 estrelas que eu teria que tá gastando Pra conseguir mais esse aqui E eu não lembro agora quem que foi Me desculpa por não conseguir lembrar Mas eu tenho quase certeza que foi o Papairo's Fraga Que comentou no vídeo Falando que é com esse aqui, galera Que a gente consegue bater no escorpião E no escorpião gigante E assim ele vai ter a chance de dropar essa crosta Eu imagino que não seja 100% de chance de conseguir Me desculpa se não foi você, tá Papairo? Se foi outra pessoa que comentou Mas alguém comentou falando isso Que se eu fazer esse aqui E tá batendo no escorpião gigante com ele Ele vai acabar dropando a crosta de escorpião Eu poderia tentar fazer? Eu poderia tentar fazer Mas eu não sei se eu daria tanta sorte Além disso eu teria que passar um bom tempo caçando escorpiões Até aparecer o gigante E aí sim eu tá lutando contra ele Mas tá, vamos ver o que a gente precisa aqui pra tá fazendo de nível 2 Ah, a gente já pode fazer o de nível 2 Sério? Caraca, galera Eu achei que a gente ia demorar ainda pra fazer o de nível 2 Eu não lembrava do crafting Sério, eu não tinha olhado o crafting ainda Eu achei que a gente ainda ia demorar Nossa, eu achei que ia precisar de mais crosta de escorpião pra fazer Ah, a gente já pode fazer agora Mano Até que não é tão difícil assim Se você troca com o NPC lá É de boa de você conseguir esse escudo Mas se você for ficar caçando cada um dos itens através dos próprios escorpiões Você vai demorar um bom tempo pra conseguir Igual eu tava demorando Porque eu tava tentando E fizemos o escudo de escorpião nível 2 Olha que escudo bonito, galera Ó, ó, ó Olha Olha eu defendendo Ó, ó Caraca Olha que da hora, galera Nossa, muito da hora esse escudo Olha, ó, ó Pena que você não pode atacar com uma espada enquanto tá defendendo Isso aí é algo que eu achei meio zoado, né Porque, claro, ele dá efeito de veneno quando você bate com ele no inimigo Mas, sei lá, né Veneno, bater com uma espada Bater com uma espada Acaba que é muito melhor do que você ficar batendo com um escudo Até porque quantos de dano que isso aqui causa? É escudo feito de concha de cauda de escorpião Que bloqueará 70% do dano à sua frente após usar a habilidade Ataques envenenam o inimigo Tanto ofensivos quanto defensivos, né Então não fala exatamente quanto de dano que causa Eu imagino que o veneno, ele fica causando de 5 em 5 de dano Eu não sei Mas antes da gente tá testando o escudo, galera Aqui, no vídeo passado, eu acabei conseguindo esse negócio aqui Que eu peguei sem querer da folha das árvores daquele ali De lá, Populus E aí eu consegui esse aqui, ó Flores de Populus Que restaura 30% 30% não 30% de HP E tira o efeito de sangrar do nosso corpo, galera Ou seja, se eu encostar no cacto e começar a ter um efeito de sangramento Eu posso comer esse aqui Que eu paro de sangrar na hora E também regenero 30% de vida Galera, isso aqui é algo muito bom Já tínhamos comentado isso aqui em algum outro vídeo É... Há um certo tempo atrás Não lembro quem que foi Me desculpa, realmente é muitos comentários Eu não consigo lembrar de tudo Mas se eu comer ele, galera Eu vou tá recuperando aqui 30% de vida Olha... Ah, ele não regenera na hora Olha aqui Ele fica... Acho que de tempo em tempo ele vai regenerar O que que acontece? Eu não sei Eu fiquei com mais 5% Nossa, eu não entendi Ele falou que ia me regenerar 30% de vida Não me regenerou 30% de vida Isso é algo que me deixou meio confuso Mas parece que quando ele tá com a folha vermelha É quando ele mais tem chance de dropar isso aqui, galera Pelo que eu entendi, foi isso aqui E me falaram também com que ele pode tá dropando a muda dele Pra mim tá plantando, galera Só que eu não sei se é na folha vermelha Se é na verde Se é na amarela Porque ela fica trocando de cor, tá? Eu vou ficar quebrando do vermelho mesmo Mas eu tô começando a achar que não deve ser ele Porque não tá dropando nada Eu tô quebrando até do amarelo ali Eu tô quebrando essa árvore aqui Que nem foi o que quebrei a madeira dela Eu não faço ideia do que aconteceu com ela Mas ela tá toda quebrada E meu machado quebrou, né? Eu nem tinha reparado que meu machado tava quebrando Gênio! Uh! Tá, ele tá dropando essas folhas Dá pra fazer alguma coisa com as folhas dele? Deixa eu ver É... Folha de pópolos As folhas de pópolos podem ser usadas como combustível para fogueiras Ou como materiais-prima para produção de oxigênio Olha, ele faz oxigênio? Não sabia Há uma chance de que as sementes de pópolos caiam depois de destruir Há uma chance de obter lâminas completas se você usar machado para colher Ah... Tá, então é uma chance de dropar essa muda Agora chega na hora 0,0000001% de chance de dropar essa muda E por que que eu preciso tanto dessa muda? Obviamente que é pra replantar Porque se acabar com todas as árvores aqui Eu teria que ir até uma outra vila do deserto Pra conseguir mais dessa árvore E assim tá conseguindo mais esse negócio de regenerar vida Opa, peraí! Apareceu mais uma! Ótimo! Eu nem tinha visto quando que eu tinha pegado, galera Mas ok, eu consegui mais uma Isso aqui é muito bom, maravilhoso E eu preciso de muito mais Por favor, venha mais esses aqui de regenerar vida E também preciso de mais muda Vocês que entendem mais dessa atualização aqui do que eu, galera Isso aqui é a muda dela Tem mais chance de dropar quando a folha é verde Quando a folha é vermelha Quando ela é amarela Ou não tem diferença Qualquer uma delas tem a mesma chance de dropar Isso aqui é algo que eu realmente não sei Eu não entendo muito dessa nova árvore aqui Do mini world Mas eu confesso que é uma árvore que eu gostei bastante Achei muito interessante dela ficar trocando de cor Ó, consegui mais um dele aqui, hein Mas eu não tô conseguindo dessa muda, galera Eu tô achando que talvez seja quando a folha esteja verde Tá, eu achei algumas folhas verdes voando aqui no meio do nada Deixa eu tá tentando quebrar elas Pra ver se alguma delas dropa essa muda Porque eu já tô entrando em desespero Porque se eu quebrar tudo e não dropar essa muda Eu vou tá ferrado, galera Porque eu vou ter que ir atrás de outra vila do deserto E eu não tô afim de ir atrás de uma outra vila do deserto Ou talvez eu esteja fazendo... Ali! Tá ali no chão! Boa! Eu acho que é a folha verde mesmo Ou então, incrivelmente, eu só dei a sorte agora, né Não tinha dado a sorte antes Mas eu vou ficar acreditando que a folha verde seja a que mais tem chance Porque dropou aqui, galera Consegui só uma, sério? Só uma? Que tristeza, hein Então tá, vermelho faz com que drop esse negócio aqui As flores de pópolos Eu acredito que o verde seja o que mais tem chance de dropar essa semente Pra poder tá replantando E o amarelo? Eu acho que o amarelo talvez tenha alguma coisa com ele Mas, sei lá, sinceramente eu não faço a menor ideia Do que o amarelo signifique Tá, eu vou tá comendo um outro aqui pra ver o que acontece E tá regenerando... Não tá regenerando 30 de vida Isso aqui é algo que tá me deixando confuso Ahn... Não tô entendendo, galera Tá falando restaura 30 de HP após comer Não tá regenerando, galera Eu tô com 29, ó Eu vou comer mais aqui E foi pra 39 Tá aumentando 10 E tá mostrando aqui 10 mais 5 5 o quê, galera? Eu não tô entendendo o que aquele 5 ali significa É meio que uma vida extra Eu tenho 39 Só que mais 5 Eu não tô entendendo Vou aproveitar que eu tô aqui na minha mesa de trabalho Já pegar isso aqui, galera E colocar aqui marcando o meu spawn Pra eu parar de me perder de casa, galera Eu sei, vou tá gastando uma estrela aqui Mas vou tá marcando o meu spawn point Porque toda vez eu fico me perdendo daqui de casa Então agora já fica salvo ali Eu nunca mais vou me perder Mas tá, comi mais alguns pães aqui Pra regenerar um pouco mais de vida E agora vamos testar o escudão aqui, galera E toma Vai, ativa aqui o escudo Pou Ó, vamos ver o que ele vai fazer Ele me atacou E... Ah, danificou ali minha vida, ó, galera Aquele mais 5 Ah, ah, ele só tá de 3 em 3, galera Nossa, que coisa triste Ahn... Tá Eu ainda tô meio confuso Eu não sei se vale tanto a pena assim o escudo É... Ele é bom, tá? Ele é bom, sim Pra defender ataques Mas tem que ser assim Meio que um ataque específico Como, por exemplo, ataques que você, assim Não consegue desviar Porque, obviamente Se você tá vindo um ataque poderoso E você tem a chance de desviar É óbvio que você vai preferir desviar desse ataque E não tomar dano nenhum Do que aceitar ele Ficando parado E... Acabar gastando o escudo E mesmo assim perdendo um pouco de vida Afinal, o escudo Ele só defende 70% do ataque Ele não defende o ataque por inteiro Então, obviamente Se você tem a maior chance de tá desviando Você vai preferir tá desviando E não perdendo nada de vida Ao invés de defender E ainda tomar uma certa quantidade de dano Mas o escudo é sim Algo muito interessante Poderia ser um trilhão de vezes melhor Se tivesse como você colocar ele aqui Em algum lugar Tipo, aqui Aqui ia ser ótimo Se desse pra colocar ele Porque esse negócio De você ter que ficar revezando Ah, pronto Defendi aqui E agora eu vou atacar É porque tem alguns mobs Que atacam um pouco mais rápido, né? Então... Acaba que você não consegue Ficar trocando assim Tipo, agora eu bati Aí troca rápido pro escudo Porque o escudo Ele tem essa animaçãozinha aqui, galera Ó, ele tem que fazer essa animaçãozinha Eu não sei se ele já passa a defender assim Ó, clicou já Pum, já tá defendendo Ele aparece o efeito aqui E em cima Aqui desse lado Calma, confundiu o lado Mas desse lado ele aparece o efeito Então não sei se apareceu o efeito Já pum, já tá contando Ou se ele tem que fazer Toda essa animaçãozinha De ir lá pra frente E voltar Aí, isso é o que eu ainda não sei Mas então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal E vai tá me ajudando A saber se vocês querem mais A continuação dessa minissérie Conseguimos avançar bastante Conseguindo fazer esse escudo aqui Porque o escudo é um marco Muito importante Pro avanço dessa série E isso quer dizer Que estamos chegando Perto do final Porque a próxima coisa Que a gente vai estar fazendo, galera Vai ser tentar mexer Ali naquela parte do poço Esse poço aqui Que eu tenho que descobrir O que que tem lá embaixo Porque eu nunca fui lá Embaixo pra ver E nossa, galera Verdade Nossa, aquilo ali, ó Eu já tinha esquecido De tentar mostrar pra vocês, galera Eu achei esse lobo aqui Esquisitão E ele Ele me dá um pouco de medo, tá? Ele nunca me atacou Eu já cheguei perto dele várias vezes E ele nunca me atacou Eu não sei se ele tem chance De atacar os lobos normais Do mini world Aqueles padrõezinhos cinza Sem ser esses aqui Que são do deserto Eles Eles atacam assim do nada Eles estão perto de você Ele não quer te atacar Mas aí do nada Ele quer te atacar agora Esse aqui Eu não sei se ele ataca Todas as vezes Que eu estive perto dele Ele chega bem perto de mim Ele é como se ele ficasse Me cheirando Mas aí do nada Ele se afasta, ó Ele nunca me atacou Não sei se ele ataca Sim ou não Mas, enfim Ele tá aqui Não sei se matar ele Dropa alguma coisa De importante, ó Tá vendo? Ele chega bem perto de mim Mas ele não me ataca Ele fica meio que me cheirando Fica me circulando Mas ele nunca me atacou Comenta aí embaixo Se eles fazem alguma coisa De importante Vocês sabem Se ele tem alguma utilidade Se tem como domesticar ele Isso é algo interessante Se tivesse como domesticar Então tá Provavelmente no próximo episódio A gente vai tá mexendo nesse aqui Se tudo der certo A gente vai tá vendo Ao que que tem ali embaixo Porque eu nunca fui lá ver Eu sei que tem aquelas pedras amaldiçoadas lá Que dá efeito de sangramento na gente Mas então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante o canal Se inscreva se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Comenta aí embaixo Tudo o que vocês sabem Sobre essa nova atualização Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau 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 Tchau